Olá, boa tarde. Segue nossa linha de produto aqui gente, nós somos uma empresa de engenharia tá, com expertise em rádio comunicação e sistemas celulares tá, segue nossa linha aqui de atenuadores, divisores tá, antenas dual band aqui ó, cargas de RF tá, perfis diferentes, mas hoje eu quero falar sim particularmente aqui em duas novidades aqui ó, uma carga de RF tá ó, vector N aqui, nós temos a versão aqui de na versão aqui de 100 watts, 150 watts, 250 watts tá, qual que é a sacada dessa carga aqui ó, tem uma entrada N aqui e uma saída aqui ó gente, BNC tá, qual que é a vantagem aqui, que você pode entrar com a potência aqui, ela vai ser uma amostra de sinal bem pequena aqui, suficiente para aceitar um contador né, um frequencímetro, um interruptor de serviço tá, ou até mesmo se ligar uma anteninha para falar local aqui tá bom gente, é isso aí ó, muito legal essa carga aqui tá, nós temos a versão de 100 watts, 150, 250 ou até 50 watts também se desejar tá, ou 500 watts, outro modelo de carga aqui tá bom, temos também agora a linha nova aqui também ó, de atenuador tá, esse aqui aguenta suporte até 30 watts, ele é bidirecional tá, serve para várias tecnologias, para projeto indoor aqui, para distribuição de antenas né, ou até mesmo para calibração de equipamento, nós temos a ver, esse aqui é a versão de 10db, mas nós podemos fazer desde a linha de zero até até 30db, bastando a encomenda tá, bidirecional, e temos também uma outra versão aqui gente, muito legal aqui também, que não tá aqui, mas vou te explicar como vai funcionar, vai ser, vou pôr isso aqui ó, é, vai ser um tupper, você vai entrar com a potência conhecida de um lado, ele vai sair com 3dbs aqui desse lado aqui, e para cá, ele vai sair com menos 10dbs, menos 12, 20, 30, depende da necessidade da compra, na hora da compra tá, vai suportar aqui também, vai suportar aqui também, essa versão compacta aqui de, até 30 watts tá, nós vamos fazer com um dissipador também aqui, uma área um pouco maior tá, para suportar potências maiores, aí 100 watts, 250 watts tá bom, é o tupper, é um domínio nosso aqui, da nossa empresa aqui, que é uma empresa nacional, gerando empregos aqui no Brasil tá, e tem as linhas comuns aqui, de divisores né, que é o splitter né, aqui ó, esse é um para 3, tem aqui ó, um para 5, um para 3 aqui, cadê aqui, um para 3 de novo, um para 4, um para 2 aqui tá, muito utilizado em projetos indoors tá, ou para você direcionar, ou para você direcionar a antena para uma região que você quer um ganho específico né, e temos nossa linha também aqui, cadê aqui, deixa eu falar aqui, legal aqui, é a linha de antenas de IPX ó, tá bom, aqui é legal ó, aqui é uma versão aqui ó, ela tem aqui ó, 87 centímetros, mais 87 centímetros aqui tá, e para a rádio IPX, nós temos uma versão que a gente está desenvolvendo aqui também ó, que é a mesma configuração aqui tá, 8080, é um quarto de onda, nós vamos desenvolver também para 5 oitavos tá, a gente vai dar um ganho aí de 5.5 dBs, para IPX, isso vai ser legal, essa aqui, a antena do lado aqui, é uma antena para rádio difusão né, a de IPX de 5 oitavos vai ter mais ou menos esse tamanho aqui também ó, bobinada, tá bom gente, e é isso aí ó, espero ter ajudado aí, um abraço a todos aí tá, gostou e dá um like aqui no nosso canal aqui embaixo aqui ó, muito obrigado tá, e agradeço muito você que perdeu um pouco do seu tempo para ver nossos vídeos aí, tá bom, um abraço a todos aí, até a próxima, inscreva-se no nosso canal, sempre novidades aí na linha de rádio comunicação e sistemas celulares, tá bom gente, um abraço a todos aí, até a próxima, muito obrigado, tchau. Tchau.